Fala, galera do Tá Gravando! Antes de começarmos o vídeo, eu tenho um recadinho especial pra vocês que estamos voltando com os shows, com tudo agora em 2022. Então, em janeiro, em fevereiro, vai ter show em Maceió, Petrolina, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Vitória no Espírito Santo. Então, fica ligado na minha agenda, acessa o primeiro link da descrição pra tu garantir teu ingresso. Ou fala comigo lá no Instagram, que vai estar aparecendo aqui, ó, arroba Sena Ítalo e garanta teu ingresso, beleza? Vamos embora pro vídeo logo após soltar a vinheta. Foi! Mito, vai em um local que conserte banco e cadeira e pergunta se eles resolvem problema com banco. Quando eles falaram que sim, você mostra o aplicativo online do seu banco e diz que ele tá com problema. Você resolvem problema com banco? Não entendi. Problema com banco? Com banco? É. Como assim? Banco em geral e tal, banco? Sim, o que é que tem? Sim? Vocês resolvem? Resolve. Eu mandei esse pagamento aqui pra ela, entendeu? O dela é Banco do Brasil. Ela é quem? Hã? Ela é quem, senhor? Pra moça aqui. Eu mandei esse pagamento pra ela, Banco do Brasil dela. Eu paguei já, só que ela tá dizendo que não tá recebendo. Quanto é que tu cobra pra resolver isso? Pra mim resolver como? É esse problema com banco. Pai, eu não sei não resolver isso não, vice. Mas tu não falou que resolvia agorinha, pô? Não, eu pensei que era banco de carro, pô. Ai, pô, vê aí como é que tu cobra quanto pra resolver isso? Eu não sei, eu não tenho, eu não mexo com isso não. Mas tu não disse que trabalhava agorinha, pô? Não, rapaz, porque quando tu falou banco, eu trabalho com estufado. Pra mim era banco de sentar. Poxa, não entendi não, tu não quer resolver, não é? Não, o que foi que disse que eu mexia com banco? Hã? O pessoal falou, teu amigo meu que falou que tava com problema com banco, vem aqui e resolveu. Não, ele falou, não, ele tava com problema no banco, ele resolveu lá, não sei o que, ele falou. Não foi eu não, eu acho que... Foi, pô, ele falou que era aqui. Mas tu tava com duas conversas, bicho. Oxe, tu é doido, é? Hã? Tu é doido, é? Como é que fica a minha situação, bicho? Tu disse que trabalhava com banco agorinha. Eu, banco, pensei que era banco de estufado, pô. Tu tá com problema comigo, é? Eu? É. Por que eu vou tá com problema comigo? Tu disse que resolvi, nunca resolvi, eu não tô entendendo, vai. Porra. Eu trabalho com banco de carro, entendeu? Então procura outra pessoa pra resolver isso aí, pô. Você tá equivocado, meu filho, eu não trabalho com banco, não. Tu que falou, pô, quando eu cheguei. Tu tá me dando a dica, tu tá achando ruim, é? Tu que falei, pô, não, eu queria que tu resolvesse, pô. Eu não sei resolver isso, não. E por que tu disse que trabalhava com banco? Mas isso é burocracista, aí tu resolve e faz, pô. Tu manda um comprovante. Porra, toma a vontade, porra. Oxe, tu é doido, é? O cara afim de resolver pra eu trabalhar com banco, tu não quer, não, pô. Por que foi que disse que eu trabalhava com banco, dê aí? Foi a Lírio, da Rua 1, sabe onde é? A Lírio? É, da Rua 1. Não, não sei nem quem é esse, cara. Fica do lado da Rua 2. Aguarde o processo, então, véi. Ah, o processo, é? Oxe, é o que tu tá fazendo, porra? Não, mas eu queria que tu resolvesse, aí tu não dá vontade da porra, véi. Eu não sei como resolver como. Pra resolver assim, melhor não resolver, né? É falta de consideração do caramba do senhor comigo, né? Eu pensei que tu tava falando de banco, banco... Não, porra, nada a ver, pô. E eu vou adivinhar? Eu trabalho com isso, tu vim perguntar aqui. E eu vou adivinhar qual é o tipo de banco que tu tá falando. Oxe, véi, que falta de consideração da porra com o cara, véi. Não, meu irmão, eu queria lhe ajudar. Vou falar só mais uma coisa, então, pro senhor. É uma pegadinha, na verdade. É uma pegadinha, pelo menos... Tá gravando aqui, tu não viu? Mito, faz aquela de provar roupas deitado no provador das lojas novamente. Eu racho. Não é pra cima, não. Boa tarde. Eu tava vendo bermuda aqui. Eu não sei se é a 36 ou a 38. Tem provador? Tem. Eu vou pegar uma 36 ou uma 38. Tá, sim. Não, não sei se ela vai consertar controle da consolação. É, mas tu só tem que consertar controle. Toma. Toma. Márcia. Oi. Tá perdendo. Oxi. Desmaiou? Exato. Não tá com o ouvido não, né? O moço. Ele tá vestido lá. O que foi? Tá sentindo alguma coisa? Não, por que vocês abriram? Por que você tá aí? Você vai vestir, tá tudo bem? Não, é porque eu gosto de provar a roupa deitada. Por que? Não deu pra vestir em pé? Não, é porque eu gosto de provar a roupa deitada. E não deu pra vestir em pé, não? Não entendi, foi nada. Que foto de privacidade, hein? É a primeira vez que eu vejo alguém provando a roupa deitada. Oxi, sério? Prova em casa, deitado. Não, prova deitado, em pé não... Não consegue. Eu cheguei, fiquei constrangido. Agora, abriu do nada, assim. Oxi. Não entendi, foi nada. Caraca, ele não entendeu, foi nós. Oxi, nada a ver da porra. Ele, mãe. Nossa. A gente pensou que tá aqui dentro do pão, né? Oxi, só porque eu tava deitada aqui. É porque provar a roupa em pé é muito desconfortável. Mas me desconfortável provar em pé. Ah, tô certo. Tudo bem, cada um, né? Prova do jeito que quer, mas aí é estranho. Oxi, não. Estranho, vocês abriram assim do nada aqui. Falta de privacidade. Ainda bem que eu tava vestido. E se estivesse morrendo, e aí? Hã? Só porque eu tava deitado. Não. Oxi, mas é pra provar a roupa, eu vou provar em pé? É? Oxi, não, que negócio estranho. É provar a roupa em pé. Claro. Oxi, não. E eu, hein? Ficou apertado em mim. Ah, porque você deitou, não foi? Não, é porque eu acho mais confortável mesmo, deitado. Provar em pé, eu não consigo saber se ficou bom, né, a roupa. O que foi que vocês ficaram rindo, né, Denise? Não, é negócio estranho, né, mãe? Sério? É, não, é porque em pé eu não consigo saber se a roupa ficou boa ou se ficou ruim, entendeu? É porque provar em pé é muito estranho. Por isso que eu abri. É, dos seus constrangimentos da porra. Se eu tivesse pelado, né? Não, não, dá pra ver. Vai, gente. Obrigado, viu? De nada. Na próxima eu já sei se eu vou pegar as forças da lente. Na próxima que eu vier aqui, a gente já sabe, né? É. Pede informação a alguma mulher e depois fala que tem alguma coisa linda nos olhos dela e pergunta se pode olhar mais de perto. quando ela falar que sim, você diz que era o seu reflexo. Pô, amiga, eu tô muito longe pra chegar na padaria Boa Viagem, hein? Pra onde? Pra lá, hein? Vai dar pra ir na dama? Não, não. Tá com celular aí? Oi? Tá com celular. Tô. Bota e coloca as vezes não. Deixa eu ver. Aqui é um negócio muito lindo no teu olho. É sério. Um negócio bem lindo no olho dela. Pera, deixa eu chegar aqui. Ah, não, era o meu reflexo. Era o meu reflexo que eu deixei. Moço, eu não faço ideia, nem sou daqui. Oxe, que estranho. Tem uma coisa muito bonita no teu olho. No meu olho? É. Ah, era o meu reflexo. Fale mal. Tu não sabe onde é não? Não. Ah. Tem uma padaria ali. Se é a que você quer, não sei. Ah, puxa, era o meu reflexo. Obrigado, viu? Acho que dá pra ir andando, não? Não. Tá bom, obrigado, viu, gente. Mito, pede uma camisa emprestada a alguém porque a sua sujou e você tá precisando ir para uma entrevista de emprego. Quando a pessoa recusar, o Emerson empresta dele e você entrega 400 reais de agradecimento pela atitude. Você não conseguia me ajudar, não? Por quê? É porque eu me abusei aqui, velho. Eu tô indo pra uma reunião importante agora. Você não conseguia, sei lá, me dar a busa de você, não? Só pra não ir assim, vai aí. Prestar a camisa, sei lá. Só pra ir na reunião. Eu ia ter que estar com a nossa vida, velho. Caralho, velho. Eu acho que tá melhor que a minha ainda, velho. Na moral. Não, brancão, assim. Meu irmão, tipo, eu vou pra casa agora, tá ligado? Tu vai por quê? Com a entrevista? Eu não dava, comprava. Vai pra uma entrevista de emprego, é? Pô, brother, velho. Daqui eu vou pra casa, velho. Eu só vou te desenrolar porque... É entrevista de emprego. Emprego tá difícil, velho. Tá difícil muito da minha vida agora, na moral. Ó lá, toma. Será que ela se viu ou não, velho? Na moral. Ah, porra, velho. Vai me dar... Tem quanto aqui, pô? Quatro cento, eu vejo o que eu tô comendo, velho. Não, eu ia perder o emprego agora. Porra, quase cento de conto pela camisa, hein? Obrigado, hein? Porra, valeu, então, velho. Poxa, chega aí no caderno contando, ninguém vai acreditar, bicho. Porra, não é todo dia, não. Nem precisa, mano, é só porra. Não, tá de boa, tudo aqui, ó. Acabou, brother. Valeu, meu velho. Poxa, tem muito dinheiro aqui, porra. Poxa, quatro cento... Ei, bicho, a camisa vale isso tudo, não, porra. Poxa, que bicho louco do caralho, meu irmão. Que doideira, velho. Como é que o cara tá com a cacete, pra chegar em casa contando, ninguém vai acreditar, bicho. Poxa, não vai não, velho. O dinheiro da bicada, velho. O dinheiro da bicada, velho. Ele falou contigo no primeiro, velho. Eu não sabia, porra, não, que eu já tava tirando. Já tava tirando? Que sofresse, velho. Um pouco não foi tu agora, não foi, velho? Tu já tava tirando a tua, não foi? Foi, 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 foi. Agora porque é meio assim, velho, porque ele te ofereceu o primeiro. Acho que eu vou dividir contigo mesmo, né, velho? Tu já tava tirando, né? Eu só vou desenrolar, porque tu vai pra uma entrevista e eu vou pra casa. Agora tu vai ter que pelo menos me dar essa aí pra não voltar a ser a camisa, né? Bora. Vou salvar essa guerra aí, velho. A camisa aí já tá, já tá saturada mesmo, não é muito nova mesmo? Porra. Só que você vem ajudar a voltar o que eu tenho aqui, velho. Não é nem precisa, porra. Não, tá de boa, só pela atitude mesmo. Porra, mas tem 400 contas aqui, bicho. Irmão, eu ia perder a entrevista, porra, agora. Tu é doido? Mas sua camisa nem vale isso tudo, porra. Que viagem do cara, desse bicho ali, velho. Vou falar que é mentira, velho. Ainda bem que tem tudo em prova, meu irmão. Mas o cara parece ser refibor, porra. Eu também fui com ele assim, tá ligado? Mas quase ninguém esperava, né, meu irmão? Ano novo. Que brava. Ano novo, bicho. Que presentão, hein? Começou bem, né? Começou bem, mano. Comecei bem, mano. Que sorte, tu, cara. Agora, por pouco, não foi tu, porque ele falou com o Tico primeiro, né, velho? Eu tava de cabeça baixa. Mas esse dia era pra ser tu. Ele falou com o Tico primeiro. Mas essa camisa nem vale isso tudo. Eu queria a dele, velho, não quis dar? A minha tá toda assim, sabe? A minha tava melhor que a minha, valeu, velho. E viagem do cara. Se eu contar isso, chegar aí, não causa nem minha credida, bicho. Eu acho que esse cara não é daqui, não, velho. Tá ligado? É, mas quatrocentos quantos são. Eu acho que esse cara é todo, velho. Que presente do cara de Ano Novo, bicho. E por pouco, não foi tu, meu irmão. Mas, chão, eu ia dar com essa... Ele queria a tua, porque ele ficou apontando pra tu. Perder esses quatrocentos, bicho. Você fazia o quê? E era teu dia de sorte, também. Acabou sendo o meu, doido. Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Será que um dia eu vou vencer na vida? É, pensando bem pra eu oferecer. Acho que eu vou embora, velho. É, velho. Vai, dentro da bicada, pô. Oi? Oi, dentro da bicada. Dentro da bicada? Sim. Dá 50, porra. 50. Sim? Porra. Eu não ia dar, eu não ia dar. Tu ia dar a tua, né? Não, eu ia. Só 50, porra. Só 50, porra. Só 50, porra. Dá o quê? Só 50, porra. Só 50, porra. Só 50, né? É, é. Eu não ia dar a minha cabeça, acho que já foi. Já tava desgastada, né, velho? É, é. Porque aquela camisa foi cara, tá ligado? Aham. Não ia dar nenhuma, não. Eu vou comprar um negócio ali. Eu vou chegar lá, acho que eu vou embora mesmo, velho. É, é, pô. 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 É, pô.